Ah, esse jogo foi emocionante demais, foi um jogo onde eu peguei uma bola na entrada da área, tava perdendo o jogo, saí carregando praticamente sozinho, não tinha opção pra tocar, então cada vez que eu fiquei sem opção pra tocar eu fui levando a bola. E na hora que apareceu eu enchi o pé e fiz o gol. E depois nós conseguimos a virada ainda no finalzinho, então foi um jogo marcante mesmo no São Bernardo e que a gente não vai esquecer nunca mais. O terceiro gol foi muito emocionante, eu imitei o tigre, não foi nem um elefante, caí no chão, imitei o tigre, mais de 14 mil ou 15 mil pessoas no estádio, foi a loucura e bandeira do São Bernardo, não dava nem pra explicar, só pra sentir mesmo. A importância desse jogo pro São Bernardo foi importantíssima, foi o primeiro acesso, a primeira vez que subimos pro Campeonato Paulista, a primeira divisão. Pra mim a importância foi na fase que eu tava vivendo, eu fiz 12 gols no Campeonato Paulista, se não me engano, onde eu consegui ter a oportunidade de jogar fora do país graças àquele campeonato de 2010. O São Bernardo conquistando o transforme. Onde foi um jogo da classificação, onde o São Bernardo precisava apenas de um empate pra poder seguir adiante a próxima fase. Loto torcedor de São Bernardo, este é o meu jogo, São Bernardo e Linense 2010, 3x3.